Isso significa que o mais importante é que vocês se dediquem a aprender o que vocês gostam de aprender, que vocês estudem o que vocês gostam de estudar. Não faz sentido a gente se dedicar a uma profissão e estudar por uma profissão, porque as profissões são voláteis, são voláteis tanto na sua funcionalidade, do que se faz no dia a dia, como nas perspectivas que o mercado tem a respeito dela. Se você cria uma estrutura de vida baseada em uma profissão, eu quero ser um contador de escritório de contabilidade, eu quero ser um economista, um macroeconomista, ou eu quero ser um analista de mercado financeiro, eu quero ser um gestor de recursos humanos que vão trabalhar com avaliação de desempenho. A gente não sabe nem se vai ter recursos humanos daqui para frente. A gente vai ter, mas recursos humanos a gente não sabe como é que vai ser isso. A gente não sabe como é que vão ser as relações entre as pessoas e as organizações. A gente não sabe como é que vão ser as relações entre as pessoas e o mercado financeiro. Eu vi esses dias uma projeção da exame que fala da... Como está na projeção, está tudo errado, mas é projeção, e está lá a informação da exame, que fala da probabilidade, em termos percentuais, de profissões que vão se acabar no futuro. Aí a primeira que está lá, contador, 92% de chance de acabar em 20 anos. Aí o pessoal vai trocar o matrículo agora no contabilidade. Não, não é isso. A formação de vocês, por isso que a formação de vocês, precisa ser uma formação mais eclética, mais ampla, uma formação mais universal, em que vocês adquiram habilidades e competências que não os limite a formação específica, que não os limite a ser meramente um contador, ou meramente um administrador, ou meramente um economista. mas que possam ser pessoas prontas para aprender a aprender a qualquer momento cada uma das suas formações, ou outras formações que, porventura, surgirem e forem necessárias nas vidas de vocês. Planejem. O planejamento é fundamental para o sucesso profissional, mas, certamente, vai dar tudo errado. É por isso que o planejamento é assim. E a maior capacidade do planejamento é adequá-lo, metodologicamente, às vicissitudes que surgem em cada dia, às mudanças, às curvas que vão aparecer nessa trajetória. É para isso que a gente precisa estar preparados, para planejar e para se adaptar a todas essas mudanças. E a nossa vida profissional precisa disso, efetivamente. E vocês vão estar preparados para essas mudanças, se qualificando como pessoas com a formação sólida, consistente, e não como meros profissionais. Entendam meros profissionais como pessoas que estão olhando só para a profissão, especificamente, e não como pessoas que buscam o conhecimento profundo e qualificado em cada uma das áreas, ou nas diversas áreas que vocês escolheram. Seria essa a ideia inicial que eu queria passar para vocês. Não vou tomar tempo dos nossos palestrantes, acho que não é palestra, mas é um bate-papo mesmo. Enfim, vou dar continuidade ao evento, sem mais formalidades. Muito obrigado a todos pela atenção e aproveitem bastante o que os outros têm a dizer. Muito obrigado. Vou levantar para ficar mais à vontade. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está aqui. Boa noite a quem está assistindo online também, nos outros polos. Tem pessoal no Japão, nos Estados Unidos, em Angola, chique para caramba. Então, boa noite para todo mundo. A ideia é falar um pouco sobre o futuro do trabalho das empresas, mas sem nenhuma pretensão de cravar qualquer previsão ou dizer que determinada coisa vai acontecer. E sim explorar possibilidades a partir de sinais que o mercado dá que podem nos dizer alguma coisa sobre esse futuro. O professor falou uma coisa que só de guardar isso já vale a noite. que a gente precisa aprender a aprender. Isso é a capacidade fundamental de qualquer pessoa para lidar com essas mudanças, com esse futuro mais dinâmico que a gente tem pela frente. Eu sou o Caio, já me apresentaram. Ninguém se resume num slide PowerPoint. Então, vamos começar. Eu gosto de começar com isso aqui porque é uma estatística das maiores empresas de capital aberto do mundo numa diferença de tempo de 10 anos apenas. Então, de 2006 e de 2016. Se a gente olha para 2006, tinha várias empresas de setores tradicionais da economia, como o gás e petróleo, como o conglomerado financeiro, o Citigroup, a General Electric que faz bens de consumo, de tecnologia e só uma empresa de tecnologia entre as empresas mais valiosas do mundo. Em apenas 10 anos de diferença, a gente tem uma lista cujas empresas têm um valor de mercado muito maior e todas as empresas, quase todas as empresas são de tecnologia. Tem a Exxon ainda se mantendo na lista, mas que era a empresa mais valiosa do mundo e hoje está quase ali caindo fora da lista. Então, isso dá um panorama para a gente que a gente já aconteceu há apenas 10 anos. E como a gente caminha para uma era da tecnologia. Isso ajuda a gente a dizer que a gente não está numa era de mudança, sim, numa mudança de era. Parece só uma frase de efeito, mas dá para explicar isso um pouco melhor. Tem alguns pensadores, como o Alvin Toffer e o John Duran, que falam que a humanidade, que a trajetória do ser humano se divide em três grandes eras. Primeiro uma grande era agrícola, depois vem a revolução da indústria. A gente entra num padrão de produção e consumo focado no paradigma industrial. E a revolução, que é a era que a gente está vivendo, que é a era digital, que muitos atribuem a partir do início da internet como uma mudança de paradigma em que os recursos e os bens de produção e consumo deixam de ser poucos bens de capital e terra tradicionais e a ação e o conhecimento passam a ser os motivos mais valiosos. Tem caras como o Ray Kurzweil, que é um dos fundadores da Singularity University e também é head de inovação do Google, que fala que não tem só a era digital. A gente está prestes a sofrer três revoluções pós-digitais, que ele dá um GNR, mas é basicamente a biotecnologia ou genética, a nanotecnologia e a robótica, que inclui a tendência. A era digital, como a gente está na iminência de ter três revoluções pós-digitais. E aí o pessoal da Aerolito, que talvez seja a empresa que mais tem disseminado os estudos de futuro, colocam essas três revoluções pós-digitais na curva com uma expectativa que elas sejam mais rápidas e que possam acontecer, inclusive, simultaneamente. Então, o que a gente tem pela frente é uma mudança de paradigma que vai afetar a nossa forma de viver e a nossa forma de trabalhar. isso eu digo para falar o seguinte, que o digital, quem pensa no digital como futuro, está pensando errado. O digital não é futuro, o digital é o presente. E, quando a gente pensa no digital, o digital é o industrial. Embora a gente tenha resquícios de um paradigma industrial muito presente na nossa economia, na nossa forma de se organizar empresarialmente como corporação, na verdade, o nosso paradigma tem que ser o digital, a gente tem que pensar o digital. Se a gente estiver pensando no industrial, a gente está pensando no passado e não em um modelo que não tem muita sustentabilidade ao longo do tempo. Na cultura, eles trazem muitos conceitos, muitos frameworks, muitas coisas, ferramentas que ajudam a gente a compreender as coisas. Eu trouxe dois só para exemplificar, para dizer como isso ajuda a gente a perceber o futuro. O primeiro é o diagrama de redes do Paul Baran, que é o que foi criado para dar redes de informática mesmo, de computadores, mas que serve para entender hoje como os modelos de negócio funcionam, como as relações econômicas funcionam. Ele extrapolou um pouco a função original para a qual ele foi criado. em que a gente tinha uma lógica centralizada, que possuía os meios de produção. E era uma rede centralizada, basicamente, que orbitava em volta dele. Uma coisa mais atual, que é mais descentralizada, em que eu tenho alguns pontos focais centralizados e redes em volta desses pontos. E esses pontos focais, às vezes, se comunicam entre si. Mas o que a gente tem de tendência é que a lógica está migrando e a lógica do futuro talvez tenha muito mais a cara do terceiro desenho do diagrama, que é uma rede distribuída. Em que qualquer ponto da rede pode se comunicar com qualquer outro ponto e transacionar com qualquer outro ponto da rede. Se a gente vê, os pontos são os mesmos nos três desenhos, estão nos mesmos lugares. Só que, no último, eu tenho a possibilidade de acessar qualquer recurso da rede, estando eu aonde estiver. Um outro conceito que eu gosto muito é do Peter Diamandis, que também é fundador da Singularity University, que ele explica a forma como as tecnologias exponenciais funcionam. E as tecnologias exponenciais são aquelas que evoluem ignorando a lógica linear. Basicamente, toda a tecnologia da informação e comunicação se comporta dessa forma. Todas as tecnologias digitais também se comportam dessa forma. em que eu tenho, primeiro, uma forma de produção, um produto ou serviço que era analógico e ele é digitalizado. Aí, é o primeiro D dos seis Ds do Peter Diamandis. Depois, ele passa por um período de crescimento estimulado, em que parece que nada está acontecendo, mas, na verdade, ele está se desenvolvendo e está crescendo a múltiplos muito pequenos. E, por isso, é imperceptível o desenvolvimento da tecnologia. 0,01, 0,02, até que chega o ponto de disrupção em que esse crescimento passa a ser perceptível. E aí, por exemplo, em 20 duplicações eu tenho um crescimento de um milhão de vezes. Se a gente lembrar o que era... A gente tinha mapas manuais, todo mundo andava com guia quatro rodas no carro e, hoje, todo mundo usa o Waze e Google Maps, por exemplo. É um exemplo de tecnologia exponencial. E, depois da disrupção, ela desmaterializa os produtos que, até então, eram analógicos. Então, o guia quatro rodas, hoje, foi desmaterializado pelo Google Maps. E o quinto passo é desmonetizar completamente o setor analógico que existia antes. Eu acho que, se a gente pegar nosso celular, a gente tem, pelo menos, sei lá, umas 20 coisas que, há bem pouco tempo, eram objetos físicos. Uma agenda, minha correspondência, a minha calculadora científica. N coisas que eram objetos físicos e que foram desmaterializados em forma de aplicativos, hoje em dia. E o sexto passo é a democratização, porque a tecnologia exponencial tem como característica ter um custo marginal próximo a zero. Eu tenho um custo inicial para desenvolver, mas, depois, se eu tiver mil ou um bilhão usuários, é mais ou menos. Então, eu acabo dando acesso a mais de custos mais baratos. Então, a Amanda fala que, normalmente, todas se comportam nesses seis passos. E as empresas precisam estar nesse contexto e compreender esse contexto. Como faz? Muitas empresas tentam fazer assim, meio que adivinhar o futuro. Eu trouxe aqui que podem ajudar. A primeira delas é um conceito muito simples, que é estar conectado ao zeitgeist, que é o espírito, basicamente. Eu preciso, é uma palavra atribuída, um conceito atribuído ao Hegel, o filósofo, mas, basicamente, muitas empresas que deixam a falência, isso acontece porque elas se desconectaram ao espírito do tempo. Então, isso aqui, as empresas que a gente vê sendo sustentáveis ao longo de muito tempo, são as que mudam diversas vezes, são mais adaptáveis à mudança. E isso acontece muito porque elas são conectadas ao espírito do tempo. E um outro conceito que eu acho que ajuda bastante é a cidade do futuro. E aí existem diversas disciplinas para a gente estudar futuro. Trend forecasting, foresight, milhões de nomes da chuva antes de tudo. e o que eu acho hoje é o futurismo, que, basicamente, é um conceito que a gente tem que se explorar, traduzir e estudar elementos de um futuro pós-emergente. E aí é um período de tempo que está ali entre cinco e dez anos, o futuro se detém mais, com os inputs, basicamente, do mundo do negócio da tecnologia e da ciência para traduzir esses inputs em estudos e em cenários que nos ajudam a tomar melhores decisões no presente. Então, é uma das disciplinas dos estudos de futuro que ajudam. Esse cara é o Thiago Matos, que é um dos caras que... dos grandes responsáveis pela disseminação do futurismo no Brasil, talvez o maior. E essa definição é dele, da empresa dele. E aí, com esse drive que a gente falou, esse contexto, a gente vai falar um pouco de tendências. Utilizando muito esse conceito do Charles Hansen, que é identificar sinais que são fracos hoje, que parecem imperceptíveis. O pessoal de inteligência competitiva também usa muito esse conceito de sinais fracos, mas que podem vir a ser o mainstream de amanhã. Então, eu analiso, clusterizo esses sinais, vejo se há alguma relação entre eles e se isso pode me dar indício de ser um mainstream de amanhã. E o que é padrão hoje, o que é o nosso paradigma hoje, já acaba virando um resquício do amanhã. Que é um pouco das práticas e do paradigma industrial que a gente ainda tem nas nossas empresas, mas, na verdade, são resquícios de uma coisa que já está sendo superada por um novo paradigma. Então, para exemplificar isso, eu trouxe uma análise bem simples de, por exemplo, mudança de padrões de consumo. A gente tinha um nível de consumismo muito presente até os anos numa economia de um consumo desenfreado. E, se a gente analisar uma série, se a gente tem alguma mudança no horizonte acontecendo. Por exemplo, a gente tem uma migração de soluções baseadas em acesso ao invés de posse das coisas. Eu sempre utilizo esse exemplo da furadeira que fala muito que a furadeira também está no centro dela. Eu não preciso, na verdade, ter uma furadeira. Eu preciso de um furo de vez ou outra na vida. Então, faz ou não faz mais sentido eu ter um modelo de negócio que me permita ter acesso ao furo quando eu precisar e ter uma furadeira que eu já vou usar um pouco. Então, há esse modelo de negócio baseado em acesso em vez de posse. Tem um conceito da Box 1824, que é uma das principais consultorias de tendência do Brasil, que é o que é que é balizar uma mudança na forma de consumir em que eles têm vários estudos sobre isso quantitativos, qualitativos, em que mais e mais pessoas, principalmente das novas gerações, tendem a consumir pensando não só no benefício e no valor do que aquele produto me traz, e, sim, fazendo uma análise maior. Se realmente eu preciso daquilo, se quem produz aquilo faz algum tipo de impacto negativo para o meio ambiente ou para a sociedade, se essa empresa tem para justos seus funcionários e para justos no padrão de consumo das pessoas. Se a gente vai mais radicalmente nisso, tem um movimento mundo afora chamado minimalismo. Essa foto é até um documentário que tem no Netflix, entrou no Netflix brasileiro há pouco tempo, e eu recomendo que todo mundo veja que é isso levado a um pouco mais, a uma esfera um pouco mais radical, que é, de fato, eu só consumir, não é pregar a pobreza, mas, de fato, pregar o consumir de que eu só invisto em coisas que eu realmente precise e que realmente vão agregar algum valor na minha vida e vão superar as carências e outras questões emocionais do estilo da vida moderna, que é muito o que a gente vê. Tem uma outra tendência muito alta que os padrões demográficos não fazem tanto sentido mais para classificar o consumo. Isso eu vivi na pele no último projeto em que eu participei. Quando a gente foi fazer o laboratório de lente, uma série de dados que a gente estava propondo não fazia o menor sentido. Por exemplo, quando a gente falava em nativos digitais, aquilo não fazia o menor sentido, porque pessoas de mais idade, idosos, que eram muito mais heavy users de tecnologia, de moda, de fazer compra de e-mails, comprar verdura pela internet, chamar a manicure por aplicativo do que pessoas. Então, os critérios demográficos vêm sendo substituídos no máximo de vida por hábitos. A gente tinha digitais digitais, e aí incluíam pessoas de quaisquer idades. Isso é uma mudança significativa no padrão de consumo da sociedade. E se o consumo está mudando? Isso tende, e essas são as tendências. Mas são tendências possíveis e monitoradas. Se o consumo está mudando, a gente precisa de novas empresas e um novo jeito de produzir e trabalhar que atenda a essa demanda. E aí a gente sabe um pouco dessa caricatura em que tem um sistema de control e funções operacionais que pouquíssima criatividade e executáveis, aquela coisa do terrorismo clássico. Talvez é necessária em empresas em que eu possa automatizar basicamente essas funções tão operacionais assim. E quando a gente fala de empresas, a gente pode falar de tendência a uma economia do acesso. E aí eu sei que quem tem acesso a experiência do serviço e não roda em uma comunidade superativa que tem serviço de internet, sem dinheiro, então, e estudança computamental que merece ser investigada. Eu tenho fenômenos coisas como capitalismo consciente, em que empresas colocam não um derrubamento de solidariedade, no cor da minha empresa eu tenho impacto positivo ou não faço negócio de outra forma. Então, sai um pouco daquele padrão tradicional em que a minha empresa fazia qualquer coisa e tinha lá um braço de sustentabilidade para dar conta das coisas que faziam bem, pegavam bem para a marca e fazia alguma atitude ali que fazia impacto positivo. As empresas colocam isso no centro do negócio. Por exemplo, eu trouxe aqui a Tons Shoes, que é uma marca de sapato que nasceu já com o conceito de que a cada ser vendido, eles doariam um sapato para uma comunidade pobre. Então, esse negócio é um impacto positivo. Isso é uma... A Reserva, que é uma marca de roupas brasileiras que a cada peça vendida doa cinco pratos de comida. O Whole Foods, que tem toda uma preocupação com a cadeia de fornecedores, de serem fornecedores locais, com práticas justas, que é um supermercado americano, tem uma preocupação com o que vende, se o que está sendo vendido faz bem para a saúde de quem está consumindo. Então, é uma forma um pouco diferente de fazer negócio que, baseada nesses pilares aqui, num propósito elevado, numa cultura que traz para a gestão elementos que a gente quer para a nossa vida pessoal, como respeito, como carinho, que normalmente a gente não encontra nas empresas mais tradicionais. E a integração de todos os stakeholders, de todos os públicos, que não adianta eu ser legal no meu negócio, mas eu ter fornecedores que não têm as mesmas práticas ou a minha comunidade não ser atendida nisso. Então, só vale se a cadeia de valor toda tiver um tipo de prática e uma liderança que, mais do que comandar e controlar, zela para que esses valores funcionem. Então, é mais um maestro de que essa engrenagem aqui rode do que um chefe clássico. E a gente pode achar que isso é coisa de empresários lá, talentosos e iluminados que fazem isso, mas vem um negócio como o sistema B e te dá um framework de um questionário, uma certificação que, para você ser certificado, você cumpre um passo a passo. Então, te dá um caminho para que a sua empresa se transforme em uma empresa mais consciente assim. E aí, tem empresas grandes como a Natura, por exemplo, que são empresas B que passaram por esse processo de certificação que é acessível a qualquer empresa. Precisa ser um cara iluminado, inspirado para ter isso de prática. Um outro conceito bem avante no mundo do negócio é uma transparência radical. E eu acho que o exemplo máximo é a Tesla, que talvez seja a empresa mais disruptiva do lado atualmente e que, em 2014, abriu todas as suas patentes. Cara, quer fazer o que tinha patentes? Isso era uma coisa impensável há alguns anos atrás. Tinha coisa do segredo industrial que caiu por terra. E o pessoal da Tesla fala que isso obriga a duas coisas. Primeiro, me obriga a melhorar porque, se todo mundo tem acesso às minhas patentes, é obrigado a fazer melhor continuamente. E me ajuda com que outras pessoas, tomando conhecimento do que eu faço, possam me dar soluções que eu não chegaria dentro da minha, com a minha mão de obra. Na verdade, eu conheço soluções externas aí. Digue aí, Chames. Eu vi uma entrevista do Alan Mann que perguntou sobre os patentes do SpaceX. Aí ele falou, não, na verdade, a gente não usa mais patentes. Porque, como a gente faz viagem para fora do espaço, fora da Terra, para o espaço, o governo dos maiores interessados a gente não usa mais patentes. é uma inversão de lógica. Eu vejo benefício nisso, assim. Porque, gente, a informação, ela é a bote, né? Quando você vai acender duas velas, você acende uma vela, as duas ficam acesas. Não é de nada. A informação, ela é assim, né? Todo mundo vai ganhar com isso. E outra coisa também interessante é que a informação é de todos. Por exemplo, eu sou a soma de informações de várias culturas, de várias coisas. Então, assim, tudo que eu faço, soma de uma coisa e a uma soma... Beleza, eu tenho aqui os 20 melhores indianos que eu acho amados para a contribuição dessa galera também. Isso nos gera modelos de negócio mais distribuídos, diferente daqueles modelos que são muito carros. Esse é um exemplo da Valve, que é uma empresa que desenvolve jogos de videogame e foi a empresa mais lucrativa por funcionários dos Estados Unidos. E eles têm uma política de lucratura. Essas duas imagens são dos livros dos novos funcionários da Valve. Eles tiram um sarro disso, que é mais menor. Meto para trabalhar. Tenham uma ideia, conte para alguém, trabalhem na ideia e lancem. umas piadas nos livros dos novos funcionários, que é para brincar um pouco com esse conceito, que, na verdade, eu tenho regras claras, tenho um estatuto de como a empresa funciona, contrato pessoas e lentes e deixo elas saírem. Isso é uma lógica cada vez mais frequente para esse tipo de organização. isso aí que você está falando. Eu estava agora, no ano passado, eu fui no Facebook em Palo Alto, na Califórnia, e aí a empresa é inteira aberta, compartilhada. Eu fui lá na mesa do Mark Zuckerberg, ele trabalha junto com todo mundo. Então, assim, você tem uma visão da empresa completamente diferente. Também dados abertos, vou dar um tempo básico, em qualquer mercado, em Brasília, Carrefour, você chegar na parte interna do Carrefour, tem todo o faturamento do que está acontecendo, só eles participam mais do negócio, porque eles sabem, se o negócio está indo mal, se o negócio está crescendo. E aí a gente tem as empresas como plataforma que surgem até um viral desses que o Facebook é a maior empresa de mídia sem produzir conteúdo, a maior empresa de hoteleiras sem ter nenhum imóvel, etc. Isso está ligado a esse conceito da lei das organizações exponenciais, que é um livro indispensável para ler, e que ele fala que as organizações exponenciais têm esses dez elementos aqui, um propósito transformador massivo, que é diferente de uma missão tradicional, e é gerido por algoritmos, por interfaces, por dashboards, diferente daquelas planilhas tradicionais. Eu tenho equipes sob demanda que eu agrego à medida que os processos necessitam daquele tipo de talento. Eu alavanco meus ativos, e por isso eu tenho um custo menor e um faturamento muito maior. Então, a lógica das organizações exponenciais é essa daqui, e eu sugiro fortemente que todo mundo tenha acesso ao livro. E 70% das organizações exponenciais tem de dez. Isso diz um pouco do quanto aquela estatística que eu mostrei no início tende a mudar nos próximos anos. Ela faz isso aqui em que a gerência média é substituída por algoritmos e a equipe sob demanda composta de trabalhadores autônomos e que são contratados sob demandas. é um esquema adaptado do Instituto for the Future. O blockchain pode ser a internet e que vai nos permitir inclusive que as plataformas sejam dispensadas, que eu possa fazer contratos inteligentes e juntar a pessoa sem a necessidade da plataforma. E um grande obstáculo do blockchain é que surgiu a partir da lógica programada do Bitcoin, aquela primeira moeda que permite que eu faça contratos e transações a partir de uma lógica distribuída sem uma autoridade central um para um. Então, eu posso chegar em uma economia que eu não vou precisar nem de uma plataforma como o Uber. E a gente vive. Isso pode ter grandes impactos na economia. Isso aí já existe. Já existe o Uber sem dono. Já existe o Marketplace sem dono. Já existe uma nação sem dono. É, o Open Bazaar, o Uber é um engaçado que é um carro também, não lembro. E as plataformas estão ficando a ver com o Bitcoin, que é o exílio do blockchain, que as plataformas são muito difíceis de ser utilizadas, cada vez mais amigáveis. A gente tem acesso aos recursos na medida em que eu preciso e, como eu tenho acesso, eu posso colocar os recursos disponíveis ao sistema também. O que tem a ver com isso? E eu nessa história aí? E o Kiko? O que tem a ver com isso? O desafio é uma mudança cultural de reinventar as nossas cadeias de valor. A gente opere nessa lógica diferente e a gente ainda é preso a muitos valores de um paradigma industrial. industrial, e aí eu falo de universidade, de empresas, de quaisquer organizações, para a autonomia de mais empreendedores, de mais lideranças circunstanciais, em que eu sou liderado, mas eu lidero também, ao mesmo tempo, em um projeto eu sou liderado, em outro eu sou líder. Um pouco mais isso que a gente vai ver nas organizações nos próximos anos. e o grande desafio é essa lógica linear, limitada, repetitiva e previsível do mindset industrial com uma lógica totalmente não linear, conectada, multidisciplinar e imprevisível da era digital. E isso é um problema, gente, na verdade, é um principal desafio da educação, porque a nossa educação ainda prepara muito, e aí não é a católica, é a nossa educação como um todo. vive um banho, porque o mercado começa a demandar e os habilidades que não são mais as habilidades padrões que a universidade, que as escolas tendem a ensinar. Então, a gente tem um vocacional que é um desafio enorme, como preparar nossas crianças, nossos jovens para uma realidade que é totalmente diferente. Basicamente, o que eu falei, essas duas palavras talvez sejam um grande drive de maior autonomia e maior empoderamento individual e uma lógica de impacto positivo. Não adianta só ganhar grana, não adianta só ficar rico se eu não impactar positivamente o meu entorno. Isso aqui são duas palavras que talvez resumam tudo o que eu mostrei. Antes de terminar, eu queria só fazer uma pergunta sobre quem serão os bilionários do século XXI. Deixa eu ver, eu acho que vai passar o vídeo, eu não consigo por aqui, e aí não sei o que eu vou responder. É um futurista chamado Jason Silva, que ele é futurista filósofo. Pode dar play no vídeo, por favor? E eu acho que ele vai responder a pergunta melhor que eu. o que é isso? 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 Boa noite, gente. Meu nome é Márcio Amareli, Estra Ciência e Inigência Artificial. Juro que eu vou tentar fazer uma palestra com mais celulares de vocês. Apenas não ser difícil. Eu sei disso. E esses são principalmente relacionados ao que o cara estava falando. Principalmente quando se fala em organizações. A minha organização, a minha empresa, eu vou falar um pouco mais delas, lida exatamente com uma das características das empresas artificiais, que são os algoritmos e inteligência artificial. Mas, vamos lá. Eu queria falar para vocês sobre esses dois temas e a aplicação disso para o mundo dos negócios. Todos vocês são alunos, de alguma forma, do curso que eu me formei. Eu sou formado de administração. Me formei em 2007. Há dez anos atrás, no ano que lançou o smartphone. Em anos, recebemos muitas coisas, como é, é muito rápido. É a maioria das crianças e adolescência. E como é que os smartphones, a maioria das coisas que provam, é que estão pensando, está a reforma com essa tecnologia. Mas, vamos lá. Para falar de inteligência artificial, eu trouxe os ensinamentos desse velho, que é o Kevin Kelly. Como eu vou falar do Kevin Kelly? O Kevin Kelly é o que procuram. ele é um dos maiores nerds do planeta. Ele é fundador da revista Wired. Alguém já viu a revista Wired? É veia dúzia. A revista Wired é uma das publicações mais importantes para você entender em tudo o que está acontecendo no mundo. Ela consegue traduzir de forma muito simples coisas super complexas. Então, se vocês querem entender mais sobre robótica, tecnologia, ou temas de ciência de arte artificial, leiam a Wired. Eles não só explicam os temas, mas também dão exemplos da vida real. Então, é muito interessante. É uma publicação americana. Não tem mais... Dentro de todas as mudanças que o Caio falou, se você não percebeu falar inglês, também está errado. Tem que falar inglês. E quais são os recursos sobre inteligência artificial? O primeiro deles. A inteligência artificial é inevitável. Não sabemos como ela evolui, mas ela vai acontecer. O que eu quero dizer com isso? Que ela é inevitável. Coisas que vão acontecer inevitavelmente. Por exemplo, o site. Era inevitável. A gente não consegue controlar o que vai acontecer depois. Agora, uma vez que existia os computadores, era isso que fosse indicado. Agora, ninguém consegue prever, por exemplo, o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes. É uma coisa espetacular. Tem 17 milhões de investidores. E só cresce. Então, assim, tem coisas que são inexplicáveis e tem coisas que são inevitáveis. A internet é uma dessas coisas que são inevitáveis. Porque já existem sistemas de inteligência acontecendo. Há muitos dias, só desde 1950, quando começou a surgir nos primeiros computadores. O desejo, a busca por isso, ela é inevitável. E tem que ter medo se vai acontecer ou não. A gente tem que entender se ela vai acontecer e como que a gente vai estar preparado para essa mudança. Tem alguns futuristas, tecnólogos, gente que tem uma visão obscura sobre o potencial da inteligência artificial. O Alomã mesmo é um deles. E, apesar de eu respeitar ele em várias coisas, ele tem um medo. Ele acha que a gente vive uma simulação. Não descobre, mas... Eu não tenho essa visão tão obscura. Eu já vi gente que a inteligência artificial vai evoluir a tal ponto que a gente vai dar bichos de estimação como a gente tem cachorro, como a gente tem gato. A gente vai ser um bicho de estimação das inteligências artificiais. A inteligência é tão grande, poderosa, que a gente não vai conseguir entender. Assim como os cachorros grandes não nos entendem. Então, vai ser um dos níveis. Isso já aconteceu. Vocês já ouviram falar de um jogo chamado Go? Go? De tabuleiro, com pecinhas brancas e pretas. E é o jogo mais complexo e mais complexo que xadrez. E aí, os coreanos são os jogadores mais famosos. Colocaram um sistema de inteligência artificial jogando com os melhores sul-coreanos. E as jogadas que a inteligência artificial conseguiu fazer era tão evoluída que eles sóiam depois que a jogada acabou e o jogo acabou. Eles não entendiam a hora que estava acontecendo. Então, a inteligência já o traz especialistas num jogo super complexo. Então, eu recomendo porque é uma coisa interessante. E ela é inevitável. Ela já está acontecendo. Outra coisa. A inteligência artificial é muito melhor do que a gente faz. E a gente não precisa ir muito longe. Toda tecnologia faz isso, no fundo. A sua calculadora ela é muito melhor de internet do que você. Eu mesmo. Sem fazer as contas de cabeça. Qualquer calculadora é melhor do que eu. Então, por que vocês acham que a inteligência artificial é melhor? Ela vai ser melhor. É inevitável. Eu estou no exemplo do... Eu não sei se vocês viram lá dessa menina do canal do YouTube e ela só faz robôs ruins. É isso. Eu sugiro que pesquisem. É muito interessante o canal dela. O nome do canal? O nome dela me fugiu, mas depois eu... Está vendo a memória? A inteligência, assim como a nossa, ela se dá por especialidade e é focada. Agora, a burrice ela é abundante. A burrice natural ela está em tudo que a gente faz. Aqui em Brasília a gente vê exemplos grotescos da nossa capacidade de ser burro. Olha a planada. na verdade a quantidade de burrice que acontece ali é inacreditável. A gente tinha uma presidenta que não conseguia falar de boa forma de falar a presidente. Ela não conseguia se expressar e a gente votou naquela figura. A maioria de nós. Então, a gente paga um preço alto pela nossa burrice natural. Mas, a inteligência se dá por especialidade. Você vê que tem gente que é muito bom de andar por aí parece que não precisa de mapa porque é muito bom de lembrar caras de fisionomias. Eu sou horrível das coisas. Acabei de dar o exemplo. Não lembrei o nome da menina que eu mesmo botei. Simone é o nome dela. Enfim. Então, a inteligência o que isso quer dizer? Inteligência artificial assim como a nossa inteligência especializada. Então, um exemplo. Estão desenvolvendo muita inteligência artificial para conseguir dirigir os carros autônomos. Já ouviu falar de carro autônomo? Já deu no Fantástico todo mundo já ouviu falar. Então, a inteligência artificial que está por trás do carro autônomo é muito maior do que a gente. Pensa na força do carro. O meu carro tem 140 cavalos de força. É como se fosse 140 cavalos. E os computadores vão ter o equivalente a isso. 140 computadores para dirigir. É altamente especializado. Se vocês vieram dirigindo para cá, com certeza, vocês vieram toda a capacidade de dirigir. Vocês estavam pensando que ia começar o curso na faculdade, estavam pensando talvez na turma, talvez vocês estavam pensando em algum curso que deixaram de fazer para escolher esse ou que perderam algum filme que é da televisão ou no Netflix, não é filme lá. Enfim, tem uma porção de coisas que a gente fica pensando, estava pensando na família. essa capacidade de focar é limitada. Mas da inteligência artificial ela é altamente especializada. Agora, se você pedir para o computador que está lá focado em dirigir em fazer um suco, ele não vai conseguir porque ele não é especializado em fazer suco. Agora, a gente consegue dirigir e fazer suco. Então, a gente tem uma inteligência muito diferente da inteligência artificial. Outra questão, a inteligência artificial é livre de consciência. Está certo? Ou pelo menos pode ser. O que é isso? Quando a gente para para pensar, a consciência humana é como se fosse uma coisa muito complexa. É ela que faz você questionar o curso que você escolheu para fazer. É ela que está no futuro e está aqui, de repente, assistindo uma palestra falando, vai ser interessante porque no futuro eu vou usar isso de alguma forma e você está perdonindo a inteligência artificial é livre de consciência. Por isso que ela segue cá só naquilo que ela está lá pré-determinada a fazer. lógico, existem modelos editivos, existem. Mas ela não é preparada para isso. Ela não nasceu para isso. Então, por todos esses motivos que eu sou muito otimista em relação ao futuro da inteligência artificial porque ela passa a colaborar com a gente e não a nos suplantar. Eu acho que, uma vez que a gente perceber que as aplicações não são uma ameaça, mas elas só nos potencializam, que a gente vai realmente como a gente usou de calculadora há muito tempo. Então, vai ter calculadoras super avançadas para diversas coisas, mas elas nunca vão nos substituir. Especializadas. É assim que a inteligência evolui. E isso se dá até por conta de muitas das coisas que o Caio falou. A primeira revolução industrial mudou radicalmente a nossa forma de produção. Por quê? Já pararam a pensar no que a gente realmente dominou na revolução industrial? A gente dominou a força. A gente colocou potencial em máquinas. E aquela força potencial não precisava nem certas máquinas. Por quê? Porque a gente dominou a eletricidade. E a eletricidade é uma coisa fantástica. Vocês já pararam para pensar na eletricidade? Tudo está aqui. É a luz, esse microfone, a amplificação da minha voz. Tudo só é possível por conta da eletricidade. Tudo. A inteligência artificial, de acordo com... Tudo isso aqui é o Kevin Kelly que diz. O Kevin Kelly considera a próxima eletricidade. Então, pense em tudo que possibilitou. é isso que a inteligência artificial vai pagar. Ela vai ser exagerada, que é a gente dominar a nossa capacidade cognitiva. Ou seja, a gente dominar a capacidade de pensar em mais coisas em menos tempo. E o problema é se agrair a automação. Ou seja, o que muda se eu tenho um robô inteligente? Eu tenho um robô que consegue fazer as coisas que a gente já fazia de novo. Não é verdade? Se eu tenho um robô que pensa, eu posso substituir o pensamento e o esforço. Para que eu preciso de gente? Eu preciso de gente estar nas próximas coisas, porque aquele robô está dedicado àquilo. Porque a minha visão é extremamente positiva. Mas e o Kiko? Essa questão toda, eu vou usar o mesmo slide do Caio. Como que a gente aplica isso tudo para o mundo dos negócios? A minha promessa, a palestra é sobre isso. Sobre a aplicação disso para o mundo dos negócios. Principalmente para vocês que são um mundo como fui há 10 anos atrás e ficar olhando esse potencial todo e falavam o que eu faço com isso tudo. Eu era muito empolgado. Então, gente, vou para a cidade. Todo mundo sabe quem é esse cara? Toma a dor da lâmpada. E por que existe a lâmpada? Eu já falei. Porque existe a eletricidade. Será que quando o cara resolveu dominar a eletricidade, não sou na lâmpada. Não. Mas a lâmpada foi uma consequência dessa evolução. Então, vocês estão entendendo que existe um potencial absurdo quando a gente entender que a inteligência artificial é, na verdade, a nova idade, quem vai ser o inventor da próxima parada que vai fazer com que o mundo inteiro mude? Isso vai rolar. Inevitável. E isso é um de vocês. Agora, um recuo que é importante é toda vez que eu vejo um projeto de inteligência artificial do meu mundo, o quadro está com mais velho, porque esse desenho é da minha época. Todo mundo viu esse desenho? Não sei. Está tranquilo ainda? Sempre que eu faço a palestra eu pergunto porque eu posso estar ficando velho e eu não percebo. Mas, enfim, o cérebro sempre quer dominar o mundo. Então, uma coisa importante é perceber que você precisa dominar e inventar uma lâmpada. Beleza? Porque o mundo já é complexo. Tem muita coisa para ser feita. Muito. É super complexo. O que a gente precisa é entender que a inteligência artificial é a nova iletricidade. Por isso, a gente precisa na geração de inteligência. assim como a gente tem todo mundo que conhece a Itaipu, já foi lá visitar. É uma coisa absurda. Lindo. Boa parte do ambiente já conhece. Mas é lindo, entendeu? E é uma geração de eletricidade. É uma geradora de eletricidade. Geradora de eletricidade é geradora de potencial. A gente gera inteligência. E assim pode. A gente precisa de transmissão de inteligência. Existem mercados gigantescos nessas duas frentes. Transmissão de inteligência. Está certo? Vês que começa a dominar isto, começa a criar potencial para todo o resto. O seu ar mexendo, ele só existe porque tem alguém gerando inteligência. Tem alguém gerando potencial. Câmera de vídeo. Tudo isso aqui nasceu por conta dessas evoluções. Por conta da eletricidade. Então, qual é o potencial que é gerado com a inteligência? O que está sendo gerado de verdade? São dados, gente. A base de inteligência artificial são dados. Beleza? Todo mundo sabe o que é um dado? Vou dar uma conceituação besta. Dado é um número. Por exemplo, o número 42. Não quer dizer nada. É um dado isolado. Agora, se você for perguntar para um nerd o significado da vida, ele pode responder 42. todo mundo entendeu essa piada ou não? Guia dos mochileiros da galáxia. Está vendo? Se você perguntar para a Alexia da Amazon que é aquela inteligência artificial, ela responde isso. Eu testei um dia e ela respondeu quase tive um ataque cardíaco. É isso aí. Então, gente, um número é um dado isolado. Se você começa a juntar vários dados, você constrói uma informação. se você consegue juntar um monte de informação, você tem conhecimento e é isso, esse conhecimento pode ser traduzido em sabedoria amanhã. Então, a gente precisa de gente trabalhando na geração de dados e na transmissão desses dados. O início de qualquer projeto de inteligência artificial ou de ciência de dados se dá nisso. E a verdade é que o Brasil está longe de tudo isso. Muito longe. a gente tem pouquíssima ou nenhuma informação sobre tudo. Então, se vocês pensarem em qualquer coisa, no Brasil não tem informação sobre isso. Eu estou falando sério. Qualquer coisa que vocês pensarem não tem informação. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Eu odeio ficar dando exemplos dos Estados Unidos, mas lá a molecada cresce jogando com aquelas cartinhas de jogador de basquete que tem toda estatística. Se o cara arremessa a bola, se ele não arremessa, se ele passa, se ele assiste, não sei o quê. Tem estatística de tudo. Tem a cultura de ter estatística de tudo. Então, você cresce com essa mentalidade. No Brasil não tem nada. A gente não tem estatística de nada. A gente, no máximo, sabe se o nosso time ganhou no ano passado e se o Palmeiras foi ou não campeão mundial. No máximo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que é da minha empresa, a Jano. Mas é rápido o que eu vou falar. A minha empresa, ela está exatamente trabalhando nessa fonte em trabalhar a geração de dados. E eu trabalho com uma informação que é ridícula porque ela está disponível há milhares de anos e ninguém nunca fez nada. Que é a informação da nota fiscal. A minha empresa, a gente desenvolveu um robô que ele vai na impressão fiscal e captura todas as informações que estão dentro das notas fiscais. Aí vocês podem ficar assim, nossa, mas e daí? E daí que eu sei tudo que é vendido em todos os lugares. Eu não preciso saber quem comprou, mas eu sei o que foi vendido. Então, eu sei, por exemplo, quanto que se paga numa pizza na Asa Norte e se as pessoas tomam mais vinho ou refrigerante quando comem pizza. Então, eu estou gerando dados sobre comportamento de compra. Estão entendendo? Olha a oportunidade. Estou dando um exemplo. É da minha empresa. E a gente está evoluindo. A gente está evoluindo. Eu sou uma startup. A gente começou há seis meses atrás. Tem uma porrada de coisa. O que a gente já descobriu, por exemplo, é que a minha empresa não é mais uma informação de dados. Quando eu falei que a gente precisava transmitir dados, quando eu comecei a transmitir as informações, eu percebi que as pessoas não sabiam o que fazer com ela. Então, eu estou transformando a minha empresa em uma empresa de educação. Eu preciso educar sobre o que fazer com a informação. Aqui está. Falar disso. Então, onde estão as oportunidades? Não existe informação. Não existe inteligência artificial sem informação. E, como eu já falei antes, no Brasil, não existe informação sobre nada. Então, onde estão as oportunidades? Em tudo. Literalmente, em tudo. E eu vou tentar passar para vocês aqui uma forma muito clara de enxergar isso, que é como eu enxergo o mundo. Beleza? Vocês têm que tentar trabalhar na geração e na transmissão de informação. Então, pense em qualquer mercado. Pense em algo que você gosta. Pode ser qualquer coisa. Literalmente, qualquer coisa. Se o Inerson Nunes tem 17 milhões de seguidores no YouTube e só fala besteira, gente, tem mercado para todo mundo. Beleza? Vou dar um exemplo besta. Bolo. Não existe inteligência artificial, não existe sistema de inteligência estatística sobre bolo. todo mundo comeu bolo esse mês ainda? Já? Quem já comeu bolo? Esse mês? Quem vai comer bolo esse mês? Beleza. Isso aqui é uma estatística já. Olha só. Esse bolo vai ser de quê? Chocolate? Quantas pessoas vão comer bolo de chocolate? Outra estatística. se eu tenho essa estatística de quantas pessoas já comeram bolo e quantas vão comer bolo de chocolate, eu tenho como prever a demanda de bolo de chocolate. Então, eu tenho como prever a necessidade, a distribuição, a produção, uma série de coisas. Não é bolo? Todo mundo come bolo. Não existe estatística no Brasil. Todo mundo vai pensar nisso. Uma estratégia de geração e transmissão de dados sobre bolo. Então, esse é o universo de possibilidades. Eu dei uma entrevista aqui para a pessoa de comunicão e ela me perguntou você vai falar sobre o quê? Eu vou falar sobre dados. Mas como é que é isso? Eu falei, olha, esse auditório aqui tem quantos lugares? Vamos supor que tenha 300. Quantas vezes ele é usado? Quantas pessoas vêm normalmente? Quantos lugares ele tem em Brasília? E tudo pode ser uma oportunidade de negócio. Se você tem o tamanho dos auditórios de Brasília, você sabe uma informação valiosíssima para o mercado de eventos. O mercado de eventos é gigantesco. E o mercado de eventos é feito para a gente. O mercado de eventos é feito para a gente e então esse mercado não tem condição com inteligência artificial nem com robô. Então, o robô na porta vai ser gente. Então, tem mercado aí? Tem. Tem oportunidade aí. Então, quanto se paga? Quais são os tipos favoritos? Todas essas são oportunidades de você trabalhar com inteligência. E você não precisa começar com algo super complexo, algo que vai te deixar louco, algo que vai acabar com o pessoal da TI. Porque normalmente o pessoal começa com uns projetos malucos que vai lá e chega para o cara da TI, cara, eu quero tudo, não sei o quê. Pode ser mais simples. Comece com algo simples. Algo que seja mais perto do seu domínio. E, gente, a gente está na infância disso tudo. Na infância, a gente está começando, a gente vai dar muita areia na cara ainda. Porque está tudo começando e no Brasil não tem nada. Então, não tem medo de errar. Importante isso. E saibam, a inteligência artificial é inevitável. Só que, para ela existir, para o Brasil ser vanguarda em inteligência artificial, a gente precisa começar do básico, na geração e na transmissão. Então, se existe oportunidade de negócio, nossa, eu fico louco. É isso. Obrigado. Eu vi que tinha uma pessoa dormindo ali, acorda ele, joga uma água na mão. A primeira coisa, parabéns, porque muita gente que não está aqui poderia estar aqui e não está aqui. Então, acho que é a primeira coisa. Esse é interessante porque o meu terceiro e último livro, ele fala muito sobre isso que eles estavam falando aqui. e aí eu vou começar falando uma coisa para vocês que vocês deveriam seguir como exemplo. Quando você, o que você precisa na primeira coisa? Você decidiu alguma coisa para a sua vida. Você tem um mentor, alguém que você vai seguir. Melhor ainda, alguém que você vai copiar. Essa é a palavra. Copiar. Primeiro, você vai copiar alguém. Você já reparou tanto de artistas, por exemplo, que o cara faz cover e começa copiando outro artigo. E aí ele vai chegar e vai fazer o quê? Ele vai criar, vai inovar e vai criar uma coisa nova. Aqui, só para poder mostrar, aqui é o meu livro. É um livro de economia sobre inovação e marketing. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu tive os meus mentores, fui copiar os meus mentores e depois falando, agora é a minha hora de criar. E é isso que vocês têm que ser. A gente tem que deixar de ser consumidor e passar a ser produtor. Essa é a grande mudança da humanidade. No meu livro, eu falo sobre a era digital, eu falo na era de ser. A era de ser, parar de ter e começar a ser. E aí, o que acontece? A era do ser começou com a internet com o consumo de informação e agora é a produção de informação que é a era maker, que é o momento de vocês começarem a produzir. E aí, o que acontece? A gente começou a digitalização do mundo e a digitalização do mundo significa o quê? Significa que ficou muito mais fácil abrir um negócio, ficou muito mais fácil gerar valor. E aí, eu adoro falar sobre a economia, gente. Eu acho que é incrível que a economia é uma coisa bem básica e que ninguém sabe nem na base da pirâmide nem no topo. Essa é a grande verdade. Existe uma ignorância muito grande em relação à economia. E aí, só fazer o adendo aqui, essa aqui é a minha empresa de treinamento, essa é disruptiva e essa aqui é a minha empresa de consultoria empresarial. We hate ad. nós odiamos propaganda. A gente quer hoje relacionamento, ninguém quer mais saber de propaganda. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou perguntar para vocês. Quem aqui quer fazer um concurso público? Levanta a mão. Quem aqui quer abrir uma empresa? Vamos ver aqui a pessoa que abriu a empresa. Qual é o seu nome? João? Provavelmente uma rede de restaurantes. Rede de restaurantes. Gastronomia. Primeira coisa que vocês têm que entender. Primeira coisa. Dá um alô aí, gente, para o Japão. Bom dia para o Japão e boa noite aqui para a gente. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender. Vocês têm que entender primeiro na economia o que é o mercado. O que é o mercado? O mercado é a soma de consumidores. consumidores. O que são consumidores? São vocês. Se o consumo é uma porcaria e o mundo é uma porcaria, por culpa de quem? Por culpa de vocês, é óbvio. Isso é óbvio. Por que o Whindersson Nunes só fala besteira? Por quê? Porque vocês gostam dele. Isso é tão óbvio. A inovação acontece dentro de você e o valor é intrínseco ao ser humano. Você dá valor para as coisas. Se o mundo é uma merda é porque o seu valor é uma merda. Isso é muito simples, mas ninguém consegue entender isso nem perceber isso. E por que a inovação acontece dentro de você? Porque o ser humano é imprevisível. Por exemplo, o estudo do Big Data que ele está falando, para que ele serve? Ele serve, o estudo do Big Data, para coisas já pré-estabelecidas. Então, por exemplo, se ele vê que está todo mundo comendo pizza, sei lá, de peperoni, a outra pizzaria vai falar, caramba, vou fazer no meu cardápio, vou inserir peperoni e vou vender mais. Mas a gente consegue prever o futuro? É impossível. Por que a gente não consegue prever o futuro? Porque a gente não consegue prever o ser humano. A ação humana é imprevisível. Isso é base econômica, é primário isso. Você não consegue prever o futuro porque você não consegue prever a ação do ser humano. E aonde está o futuro? Qualquer livro que você lê, todos os livros que eles falaram aqui, é o passado, gente. Já passou. Como é que eu vou escrever um livro? Eu tive experiências da minha vida, das minhas ações humanas e chegou o momento que eu fui lá e escrevi um livro do que já passou. Tudo o conteúdo, todo o livro, todas as revistas, tudo é passado, já passou. Concordam? Não tem mais. E aonde está o futuro? O futuro está dentro de você. Você é o futuro. Eu posso perguntar, deixa eu até voltar aqui que eu vou perguntar, quer ver? Vou perguntar para qualquer aluno aqui qual é o futuro do ensino. O futuro do ensino já existe dentro de cada um de vocês. cada um de vocês já sabe como é que melhora essa universidade. Fala para mim aqui qual é o futuro do ensino. Eu? O que você acha que pode melhorar aqui? O que você acha? Fala uma coisa que você acha que pode melhorar o ensino. A tecnologia, com certeza. Mas o que exatamente? Porque, assim, ultimamente o pessoal que estuda, principalmente à noite, a gente passa o dia todo trabalhando. Então, assim, um jeito de facilitar, no caso dos cursos da distância, já é um facilitador. Então, acho que vai aumentar muito devido ao procuro no mercado de trabalho. A gente mais jovem procura mais cedo no mercado de trabalho. Ultimamente, você vê muita gente na nossa cidade procurando, então, a gente acabou procurando os cursos da distância. Já é uma evolução. Você está vendo, gente, o futuro da Universidade Católica daquilo, acabou de falar. Na hora que você anda de avião, você já sabe o futuro da aviação, você já sabe o que você quer de melhor dentro do avião. É muito simples isso. Só que a gente não consegue enxergar, não consegue perceber as coisas mais óbvias, que a inovação acontece dentro de você. E por que você tem que entender o que é mercado, gente? Porque, se você não atender a lei da demanda e da oferta, você não vai arrumar emprego, você não vai abrir empresa, você vai falir, vai ser pobre. Isso é óbvio. Outra coisa que você tem que entender também é que a gente nasce pobre. Todo mundo nasce miserável, pelado. E você só vai ganhar dinheiro se você fizer alguma coisa, se você gerar valor para as pessoas. Isso é bem básico. E outra coisa, mais difícil do que ficar rico é se manter rico. Eu vi hoje, na rádio, falando que a inovação é uma escada rolante descendo. Que você, se você ficar parado, você vai descer. Ou seja, você vai ficar mais pobre e a sua empresa vai falir. Se você andar, você vai ficar parado. Você tem que ser mais rápido do que a escada rolante. E isso é o mercado. E por que o mercado é tão rápido? Porque tem cada vez mais pessoas, mais empresas. E a gente entende uma coisa na economia, que o acúmulo de bens de capital facilitam a nossa vida. Ficam cada vez tudo mais eficaz e cada vez mais simples e cada vez melhor. Por isso que a automação, os robôs, eles não vão tirar o emprego de ninguém, gente. Isso é totalmente estúpido. Isso não faz o menor sentido. Por qual motivo? Porque o mercado, ele evolui. Quanto maior o bens de capital acumulado, maior a variedade de produtos e serviços. Ou seja, maior o número de oportunidades. Qual é a diferença do Brasil para os Estados Unidos? Você vai chegar no supermercado no Brasil, você vai ter dois sabores de iogurte. Vai chegar nos Estados Unidos, tem 300 sabores. Ou seja, tem muito mais oportunidades, muito mais empresas. É a soma do acúmulo de capital. E isso vale tanto para a empresa... Vamos exemplificar o que é bens de capital. Bens de capital é infraestrutura, é tecnologia. Você chega nos Estados Unidos, tem um viaduto, a rua funciona, aí você tem maquinário, você vai na universidade, o imposto é muito menor, então você consegue comprar uma tecnologia melhor. E aí a sociedade, a comunidade, fica mais eficaz e fica mais fácil de você abrir um negócio, fica mais fácil de você ficar rico, fica mais fácil de você ter uma vida melhor. Então, se a gente é contra o mercado, a gente é contra a vida humana. E a gente é contra a eficácia do mundo. Então, se você é contra o capitalismo, você é contra tudo, você é contra você mesmo. Então, a primeira coisa é isso. Eu conheci a mãe, eu não vou... Se precisar de programação, o que é valorizado? Valorizado a linguagem de Python. E vocês estão vendo isso? O que está sendo valorizado no mercado agora? Ou seja, se você não está sendo valorizado agora, você é um próximo desempregado. E aí outra coisa interessante. A gente vive num país que existe um negócio chamado ciclo do Estado. O que é o ciclo do Estado? Todo Estado, quando você tem redução do Estado, a economia cresce muito, porque o Estado controla o mercado. Quando isso acontece, você tem uma grande prosperidade, o país fica muito rico, o Estado começa a arrecadar muitos impostos, e aí o que acontece? O Estado cresce. Cresce, cresce, cresce. E o que ele faz? Ele engole a economia e tem uma crise econômica. E o país entra em um colapso econômico. E foi exatamente o que aconteceu. E agora a gente precisa o quê? Reduzir o Estado novamente. Então, a tendência de mercado futuro do Brasil é o mercado. É menos Estado e mais mercado, mais empresas. Então, agora é o momento de empreender. E aí, daqui a 10 anos, vai aparecer mais um ladrão, vai chegar, roubar, 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 vai quebrar a economia e vai começar tudo de novo. Isso acontece no mundo nos últimos 100 anos. E, provavelmente, vai demorar muito tempo. Eu falei, inclusive, no meu Facebook esses dias que talvez o futuro da humanidade seja pagar impostos para alienígenas. quem sabe. Então, vamos lá. Vamos começar, então, a palestra. Eu achei esse assunto muito interessante e eu achava muito importante falar isso para vocês entenderem que para vocês arrumarem emprego e para vocês abrirem uma empresa, vocês precisam entender economia. Porque, senão, vocês estão fazendo um curso inútil que vocês não vão conseguir emprego. E, hoje, gente, emprego não vale nada, gente. Você tem que abrir o seu negócio, tem que gerar emprego. Você não pode ser coadjuvante da vida. Você tem que ser protagonista da sua vida. Você não pode ser escolhido. Você tem que escolher. Você não pode consumir. Você tem que produzir. E vocês precisam entender isso. Aí, a primeira coisa aqui sobre marketing, a gente tem aqui o mundo online e o mundo offline. Eu fui criado no mundo online. E isso deixou a gente muito idiota. Porque a gente acha que tudo acontece de maneira automática. O que a gente chama de transacional. Ou seja, não tem relacionamento. Tudo vai acontecendo de maneira automática. Eu vou ganhar dinheiro de maneira automática. Eu vou ganhar dinheiro dormindo. Tudo vai acontecer digitalmente e automaticamente com os robôs que vão me deixar rico ou qualquer coisa idiota do gênero. Mas isso não é verdade, gente. O mundo acontece aqui, no relacionamento. Todas as vendas, tudo que acontece, todo o dinheiro está no cara a cara. O que a gente chama P2P, person to person, pessoa a pessoa. Todas as vendas acontecem com uma pessoa. Eu estava agora de manhã numa empresa que, não é bom aqui rezar por mim para eu poder fechar esse contrato, uma empresa que fatura 300 milhões de reais por ano. E aí a gente tem essa visão muito impessoal das coisas. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que eu fui indicado por uma pessoa, marquei uma reunião com um ser humano, sentei com ele, bati papo com ele, me relacionei com ele, mostrei a minha empresa, minha proposta de valor. Depois teve a segunda reunião. Hoje foi a terceira reunião com mais cinco seres humanos e a gente conversou. Então, assim, gente, o digital serve para tornar a vida mais eficaz, para você ir para o dia a dia. Então, entendo isso. A automação, a robótica, tudo isso que a gente está falando e está vendo serve para facilitar a sua vida para a gente ser mais humano, para a gente se relacionar mais, para a gente parar de perder tempo em fazer trabalhos de tarefas e começar a fazer trabalhos que sejam mais eficazes. É uma coisa completamente diferente. Então, assim, se você faz algo hoje que pode ser substituído por um robô, você merece ser substituído por um robô. E para para pensar o tanto de coisa inútil que tem no mundo hoje que não tinha necessidade de existir e que a gente podia estar sendo mais eficaz. Aí eu vou contar uma história aqui bem besta de um cara chamado Milton Friedman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Ele estava na China, aí ele chegou lá e tinha 200 chineses cavando um buraco. E aí ele perguntou para o prefeito da cidade chinesa, ele falou, cara, por que você está fazendo isso e você não pega um trator para fazer esse buraco? Ele falou, não, porque eu preciso dar emprego para essas pessoas. Ele falou, já que você quer dar emprego, por que você não dá uma colher para cada um? Vocês conseguem entender a idiotice que é isso? Isso não faz o menor sentido. quanto mais tecnologia, mais eficiente é o mercado, mais dinheiro e mais oportunidades. É muito importante entender isso. Vamos lá, branding. Hoje a marca, as empresas, elas giram em torno da marca. Eu estava com um amigo meu, inclusive amigo deles aqui, a gente estava em São Paulo agora, tem dois dias atrás, e aí ele tem uma empresa, certo? E essa empresa hoje dele, ele está fazendo tudo da empresa sem só uma marca. Só tem uma marca, não tem mais nada. Tudo é terceirizado. todas as lojas dele são para franqueados. Toda a produção dele é feita em outra empresa e ele só tem uma marca. E esse é o futuro das empresas. Você vai ter várias empresas, eu falo que o futuro é um gigantesco B2B. Empresas para empresas. Isso é o futuro, vai morrer todos os funcionários, não vai ter mais empregado nenhum, gente. Todo mundo vai ser empresário oferecendo resultado para outra pessoa. Então, o trabalho da marca é vital hoje. Por qual motivo? porque é uma tendência do mercado que o Adam Smith explicou no século XVIII. Ele explicou uma coisa, que quanto mais passar o tempo do capitalismo e do mercado, vão ter tantas empresas que o ciclo de vida das empresas vai ser cada dia menor. E a gente vai se parecer no futuro como, por exemplo, os blockbusters do cinema. O cara vai lá, trabalha um ano, que eu chamo de estar lá afiando o machado, aí ele lança o filme, ganha um bilhão de dólares em um mês e depois não ganha mais nada e ele vai para a próxima empresa. Isso é o futuro das empresas. Só que o que acontece? Você ficar abrindo empresa toda hora é um saco, né? Você é muito mais inteligente você fazer um trabalho de marca. Por exemplo, a Apple, o que ela fez? Ela criou uma comunidade em torno da Apple. Então, todo mundo é fanboy, o pessoal ama a marca. Então, não interessa o que a Apple vai lançar, vocês vão comprar. Porque não interessa o valor que vocês dão para a Apple, não tem nada a ver com o celular, não tem nada a ver com a especificação técnica, tem a ver pelo amor que vocês têm pela marca. Então, se a Apple lançar hoje um carro, vocês vão comprar a porcaria do carro e qualquer coisa que ela lançar. Então, hoje, você tem que fazer uma comunidade em torno da sua marca. E dessa forma o seu negócio vai crescer e você pode lançar, ao invés de empresas, você vai lançar projetos. Entendeu? Por exemplo, você quer abrir uma empresa de celular. Daqui a pouco o celular vai falir. O pessoal fala que daqui a pouco todo mundo tem celular. Eu já estou achando o celular um saco. Meu celular já está na sétima versão. O celular já está super velho. Eu não vejo a hora de trocar por uma coisa mais legal. Isso vai acontecer. Por quê? Porque a inovação acontece na insatisfação humana. E quanto mais avançado o capitalismo, mais insatisfeito a gente fica. Porque tem muita variedade de produto. então vocês estão cada dia mais chatos e querendo coisas mais novas. Então, o celular já está o saco cheio dele e já quer uma coisa nova. E aí vamos lá, gente. Aí é propaganda, propaganda para a empresa. A gente tem aqui propaganda paga e propaganda orgânica ou gratuita, que é com conteúdo. O que eu estou fazendo é uma propaganda, propaganda de mim mesmo. Vocês gostaram de mim? Vocês querem me consumir? É basicamente isso. Vocês acharam legal? Falaram, que o meu nome é Rodrigo Pantoja. Aí vocês falam, caramba, Roberto Pantoja. Aí você vai dar um Google. Caramba, esse cara é interessante. Achei ele legal. Nossa, o que ele tem para oferecer? Nossa, ele tem um produto legal. Vou comprar. É isso, gente. É muito básico. Eu vim aqui gerar conteúdo, gerar informação. Vocês interessaram por mim, me compraram e vão me consumir. Muito básico. É tipo uma paquera. Eu cheguei aqui a primeira vez. Eu estou chegando a vocês na balada pela primeira vez. E aí vai chegar a segunda vez, vocês vão entrar no meu site. Na terceira vez, vocês vão no canal do meu YouTube. Na quarta vez, vamos no Instagram. E vão falar, esse cara é foda. Vou comprar o livro dele. Nossa, esse cara é foda. Vou fazer a escola dele. Nossa, esse cara é foda. Vou contratar a empresa dele. E é assim que funciona. Então, no começo, a gente pega e gasta muito dinheiro. A gente vai gastar dinheiro para poder anunciar a nossa empresa. E a gente vai fazer também, junto, conteúdo, informação. E aí, esse negócio, ele vai se cruzar. Ou seja, você vai gastar primeiro muito dinheiro e vai gerar informação. Você vai gastar muito tempo e muito dinheiro. E esse negócio vai se mesclar. Quanto mais tempo tiver, menos dinheiro você vai gastar e vai gastar mais tempo e vai vender da mesma forma. E esse é o futuro dos negócios. Eu, por exemplo, tenho um canal no YouTube que eu comecei por menos um ano e meio. E aí, eu falei para os meus amigos aqui que chegou no começo do ano e eu falei, caramba, eu tenho seis clientes. Seis clientes, quatro fora de Brasília, no Brasil, que eu atendia remotamente e dois em Brasília. Aí, eu cheguei e fui falar com eles e descobri que os meus seis clientes, cinco clientes, por causa do YouTube. Eu não gasto nenhum dinheiro, eu só gasto meu tempo, faço vídeos e clientes. Então, você tem que aprender a gastar dinheiro e gastar tempo. É uma pessoa vai gastar tempo e vai vir um cliente porque você está gerando uma comunidade de fãs, pessoas que se interessam pelo seu trabalho. E aí, gente, olha só, isso aqui é vital, gente, para você ser protagonista na vida. Você tem que aprender a subir no palco. Por que vocês não estão aqui no palco? Por que vocês não querem? Por que vocês não pediram? Por que vocês não vão atrás? A vida é feita de protagonistas, de pessoas que vão atrás das coisas. As pessoas que querem fazer, que querem fazer acontecer. Vocês têm que aprender a subir no palco. O que eu fiz para isso? Tem que se preparar. Eu fiz curso de oratório, uns dois cursos. Fiz curso de teatro, seis meses. Vocês têm que fazer curso de teatro. é básico para você ser um líder na sua vida, para você fazer diferença no negócio. E aí, para isso, você vai subir no palco. Você tem que subir no palco e gerar conteúdo. E hoje, os grandes empresários, eles são porta-voz, eles são líderes. Os grandes empresários, eles vão, mostram a cara deles, mostram a família deles e geram conteúdo. Existe melhor exemplo no mundo hoje do que o Mark Zuckerberg, gente. O Mark Zuckerberg, coloca a foto dele e o filho dele de seis meses. Você tem vergonha, tem medo que vão sequestrar seu filho e ele tem um bilhão de pessoas olhando a foto dele do filho dele. Ele coloca a foto com o cachorro dele que ele é maluco. Já viram? Cheio de dread branco. Alguém já viu? Quem já viu? O cachorro do Mark Zuckerberg. E o Mark Zuckerberg, uma, duas vezes por semana, faz vídeo-op. Por que você tem vergonha para aparecer? Por que você tem vergonha de produzir conteúdo? Quando você perder essa vergonha, a sua vida começa a acontecer. A gente fica preocupado com o que os outros vão pensar. Tipo, gente, mas foda-se o que as pessoas vão pensar. Você tem que ser autêntico na sua vida. Dessa maneira que você vai fazer realmente, vai fazer diferença para o mundo. Sendo você mesmo, sendo autêntico, subindo no palco, falando as coisas. E, naturalmente, as pessoas vão começar a respeitar o seu trabalho e as coisas começam a acontecer. E aí, gente, isso aqui é uma outra forma de crescer. Existem várias formas de crescer. Na hora que a gente vai gerar conteúdo, eu estou aqui participando agora de um congresso. são as maneiras. Por exemplo, você vai gerar conteúdo de várias formas. Você pode gerar no YouTube, no Instagram. Você pode palestrar em eventos, em congressos. Você pode criar eventos. Eu crio eventos. Praticamente, todo mês, eu crio um evento. Eu crio da minha cabeça um evento. Faço evento em 20 dias. Aí, eu vou lá, arrumo um patrocinador, arrumo um lugar para fazer o evento e faço. E qual que é a diferença? E o incrível, que tem aquelas... É bem autoajuda, tipo o Xuxa Meneghel, Paulo Coelho. E que, no fundo, é verdade, gente. Se você acreditar em uma coisa e colocá-la em prática, a inovação está na ação. Quando você coloca a coisa em prática, você se destaca na comunidade e as pessoas te ajudam. Então, direto, eu tenho vontade de fazer um evento. Aí, eu coloco o evento, faço uma propaganda, faço no computador, jogo no ar. Aí, aparece uma pessoa. Pô, Roberto, quer fazer um evento lá no meu espaço? Pô, Roberto, eu queria te ajudar a participar. Roberto, posso palestrar no seu evento? E aí, você começa a criar uma coisa, começa a construir, começa a crescer. Então, vocês têm que tirar a bunda do sofá e fazer. Fazer. Ser autêntico e fazer. Então, assim, eventos hoje, tem várias formas. Eu estou aqui, isso é um evento. No ano passado, em dezembro, eu produzi o TEDx, TEDx Brasília. Eu fui diretor de patrocínio. Então, assim, tem formas de você ser protagonista na vida, de você se convidar, de você participar. Eu vou agora começar também na Campus Party, aqui em Brasília. Então, assim, você tem que se convidar. Você fala, olha, esse aqui é o meu currículo, eu sou foda, eu falo bem, eu domino esse assunto. Ué, e se convida. Porque poucas pessoas no mundo são protagonistas. A maioria das pessoas são coadjuvantes. Então, se você pedir, se você tomar ação, você se destaca na vida muito rápido. E aí, para você, né, crescer na sua empresa, por exemplo, aqui é uma página. O seu site, tem que ser comercial. E hoje é muito difícil ter um site comercial. Tem várias vezes aí, foda, como o Trello. Alguém conhece Trello aqui? O Trello é muito, ó, legal. O Trello é muito usado para empresas, tá? O Trello, por exemplo, é uma ferramenta que eu uso diariamente, mas que as pessoas me indicaram. Porque se você entrar no site do Trello, ele é uma porcaria. Ele não é um site comercial. Não é um site que dá vontade de comprar. Então, quando você vai fazer um site, o site, gente, ele precisa de várias características para que você queira comprar no site. Para que tenha um botão, para que tenha uma ação. Que o site seja ativo, né? Para o site ser ativo, trazer pessoas para esse site. E você traz como hoje? Você traz com conteúdo. Gerando conteúdo de qualidade. Porque eu falo que hoje o marketing de conteúdo é o novo spam, é o novo banner. Hoje está um saco essas, né, tipo BuzzFeed, essas porcarias aí, que tipo assim, que o cara só chama você para você, você clica, vai ver o conteúdo, o conteúdo é uma porcaria. Então, também tem conteúdo de qualidade. Alguma coisa que seja diferente do que todo mundo fala. Qual que é o sentido de vocês escutarem o que todo mundo fala? De vocês escutarem o que o seu comum? Não fala não, vocês têm que seguir pessoas que são contra o senso comum, que são contra o status quo. Vocês têm diferentes, vocês têm várias ideias da comunidade, da sociedade. Então, aqui, vou falar algumas coisas. Você tem que fazer conteúdo, trouxe para lá, vou fazer rapidamente aqui. Espera aí, deixa eu passar aqui. Ixi, está lá na frente. Não, deixa eu... vim para cá, daqui a pouco eu volto para isso. Então, e aqui, gente, o seu site tem que ser responsivo, tá, gente? O site da sua empresa, ele tem que estar na internet, desculpa, ele tem que estar no celular. Isso é básico, todo mundo está aqui usando o smartphone. Então, isso é básico. É incrível que a maioria das empresas não fazem isso. Hoje, você consegue abrir uma empresa, sem brincadeira, mil, dois mil, três mil reais. Uma coisa que era impensável. Eu fiz um vídeo sobre isso agora, esses dias, que o mundo, na minha opinião, está começando a acontecer tem três, cinco anos, gente. É muito, é muito novo o que está acontecendo. A gente está pela primeira vez na história da humanidade, na minha opinião, tem três anos que isso está acontecendo. Para você ter uma noção, no ano passado, a gente, pela primeira vez na história, descobriu que existe uma possibilidade muito grande de ter vida em outro planeta. E era uma coisa impensável há três anos atrás. Aí, você pega tendências, por exemplo, alguém sabe o que é telômero aqui? Telômero é o fileto do DNA. Do nosso DNA. O que é isso? Quando a gente vai envelhecendo, o nosso telômero vai diminuindo. A gente morre. Já existem tecnologias hoje para crescer o telômero. E pode ser que daqui a cinco, dez anos, vai ter um remédio e você vai morrendo mais. A gente chama de amortal. Você vai morrer por causa de um acidente, piora na sua cabeça, mas você não vai morrer de forma natural. Então, isso tudo que está acontecendo hoje é uma coisa moderna. Tem dois, três anos. Então, você gosta de abrir empresa e eu lembro que a gente tinha que alugar uma sala, você tinha que comprar, sei lá, fazer estoque. Você tinha que fazer uma série de coisas e você ia gastar no mínimo, sei lá, 50 mil reais, 60 mil reais. Como a primeira empresa que eu abri, que eu tinha uma loja, a primeira empresa formal, foi em 2006, eu abri uma loja lá no Gilberto Salomão e no Gama Shopping. Então, naquela época, eu tive que investir grana. Era um mundo completamente diferente. Hoje, você qualquer porca está para a gente e aí você só entrega na hora que vender. Então, o mundo começou de verdade para você, ter oportunidade para o mundo tem dois, três anos. E é muito legal estar vivo nesse momento. Eu fico muito gato. Vocês entendem muito gato isso. O que não é? É a descentralização do poder e o empoderamento de vida. Hoje, vários intermediários na cadeia produtiva, vários mesmos, como, por exemplo, o governo intermediário, gente. Ele é um prestador de serviço que toma o seu dinheiro como intermediário. o que eu falo para vocês? Porque, desde seis, vinte anos, muita coisa que vocês acham que é verdade não vai existir mais. Como o próprio Estado, o próprio governo, provavelmente, não vai mais existir. Só para você ver que loucura isso. Para ver como é que as coisas realmente estão mudando de uma forma absurda. E outra coisa é que, se você não for o protagonista da vida e você não entender as inovações, você vai ser engolido pela tecnologia. Você vai ser engolido pela tecnologia. Então, o que você prefere? Ser engolido pela tecnologia ou saber o que está acontecendo? Rapidamente, para finalizar, que o meu tempo está acabando, você tem vendas e marketing. Antigamente, as empresas, todas as grandes empresas, elas trabalham com vendas, tem equipe de vendas e hoje está a era do marketing. Eu falo até que, hoje em dia, muito mais importante que a própria administração, que a gestão, é o marketing. Por quê? Porque a empresa que não vende, gente, não precisa de gestão. Isso é muito óbvio. Você tem que, primeiro, aprender a vender, a ganhar dinheiro. depois que você ganha dinheiro, você vai gerar dinheiro. Então, hoje, você tem a junção das vendas com o marketing, que é o marketing, principalmente, digital, com as vendas no funil de vendas. E o funil de vendas, fala bem rápido que o funil de vendas, você tem lá em cima do funil, que é uma atração, você vai atrair os seus clientes, você tem um conteúdo popular, vai fazer um texto ou um vídeo bem popular sobre um assunto que todo mundo se desce, o cliente, você vai direcionar, você vai gerar o e-mail dessas pessoas. E aí, você vai pegar e vai mandar um e-mail para essas pessoas com o conteúdo mais complexo, com aquilo que você quer vender, o peixe que você quer vender. E aí, você vai levar para o final do funil que você vai fazer a venda. Se você tiver uma grande empresa que ainda é muito offline, no final do funil, você vai o quê? Vai gerar relacionamento. Você vai ligar para esse cara, marcar um café, marcar um jantar e vai vender. E aí, falando rapidamente das tendências de mercado, a tendência que eu falei para vocês do telômero, que é viver para sempre. Imagina ter a mesma profissão para sempre, que saco. Então, a gente tem que estar sempre estudando, sempre mudando e se adaptando ao mercado. Gente, não dá para você ser médico, reza a vida. Aí vai ter um robô médico, acabou a sua profissão. Você tem que estudar para outra coisa. O professor aqui, caramba, já está no terceiro curso, quarto curso. Isso é genial. Então, vocês precisam se adaptar ao mercado. E aí, tendências aqui, você tem realidade aumentada. Eu fico imaginando colocar um óculos e ter vários monitores e poder trabalhar dessa forma. Olha que legal, eu estou vendo que isso vai acontecer logo e eu vou ser o primeiro a comprar. Você tem realidade virtual, já tem videogame, mas ainda não é disruptivo. O que é disruptivo? É aquilo que é popular, que tem acesso a todos. Isso ainda não é disruptivo, ainda é caro. Eu acredito que no final desse ano, no ano que vem, já comece a ficar barato você comprar esses brinquedos. E lá em cima, vocês têm os bots, que são as automatizações de venda, de atendimento. Então, hoje você liga para o telemarketing, tem uma pessoa que é igualzinho um robô. Não tem nenhuma diferença. Não tem nenhuma diferença da mulher da NET, da mulher da Claro e um robô. Não tem nenhuma diferença. Eu prefiro mil vezes o robô. E é isso que vai acontecer. Vai ser todo mundo robô. Quem se comporta como robô vai ser trocado por um robô. Essa é a tendência de mercado. E aí, por último, gente, planejamento estratégico. Eu falo que planejamento não existe. Planejamento é uma porcaria e só estraga a sua empresa. Você tem que ter plano de ação. Você tem que fazer as coisas. E aí, o plano estratégico é uma coisa que vai junto com a ação. E tem que ser muito dinâmico. Antigamente, o curto prazo era de três a cinco anos. Vou fazer investimento de curto prazo. Três a cinco anos. Hoje é de um a três meses. É muito dinâmico. Então, a sua empresa tem que mudar o tempo todo. E, por falar nisso, eu mudei a logomarca da minha empresa hoje. E é a quarta logomarca da minha empresa. Porque eu ainda não achei de negócio nenhum. E ela vai toda hora desenvolver e vai toda hora mudar. E eu espero, eu aqui, se eu vier aqui um ano que vem, ser uma pessoa completamente diferente. Eu tenho que estar sempre aprendendo, sempre me evoluindo assim como vocês. Então, o seu negócio e o mercado também evoluem. Então, a marca não é a mesma. Ela muda. E ela tem que se adaptar ao mercado. E é isso, gente. Obrigado. E aí, rapidamente, é o meu WhatsApp. Vocês mandaram o WhatsApp e entrar no site da minha empresa. E quem quer ver o meu conteúdo, lá, gente, Roberto Pantola. YouTube, está com um milhão de coisas. O Google aí. Obrigado. Bom, gente. Enquanto a gente fizer as três perguntinhas, o Carlos vai elaborar algumas perguntas. Vai elaborar não. Já fizeram as perguntas. Quem está controlando aí os fóruns de bate-papo já está selecionando. Também vai fazer três perguntinhas rápidas para a gente ver se acaba se dá as caras. Porque a gente tem um coquetelzinho. Então, o coquetel vai ficar muito tarde. A gente tem que estar todo mundo trabalhando. Só alguns comentários. Agradecer a participação para todos vocês. Caio, você estava falando aqui da bug, é muito importante porque, falando das questões acadêmicas e científicas, os economistas, os administradores, eles ainda não conseguiram alcançar o efeito de surdo. Essa é a verdade. A ciência não conseguiu alcançar o efeito com essas disrupções acontecendo. A gente não consegue ainda na economia e na administração perceber o impacto efetivo de surdo. Então, é muito difícil a gente imaginar que pode tratar dessas questões de uma medida para os estudantes. A ciência ainda não conseguiu. Elas estão acontecendo. A gente consegue identificar esses fenômenos muito mais em descrições dos próprios cientistas ou do mercado, em blogs, em revistas, especializados, em teses, doutorais, um processo um pouco diferente. nas últimas décadas, nas últimas décadas, o Big Data, as Big Dates, e recentemente, agora em 2016, o Uber, o problema com a felicidade. Eles analisaram o Big Date do Uber nas seis principais cidadinhas, Chicago, Nova York, Miami, Francisco, e eles conseguiram levantar um excedente do consumidor e os economistas que acompanham a relação. O consumidor identificava a partir da análise do Big Dates em relação a quando você recusa a faixa de preço. você aceita ou você recusa e a pessoa estava disposta a pagar um e-mail, dois, três e-mails, três e-mails. Tinha uma faixa enorme que as pessoas estavam dispostas a pagar significando a partir da análise e o excedente do consumidor gigantesco. Ou seja, o modelo do negócio do Uber também não é a Cuba. Esse projeto mais com a corrida são os dados. Mas um aspecto que a energia é a energia elétrica atual e o próprio chefe. Mas associando essas duas informações ainda não foi possível identificar no meio acadêmico que pela inteligência artificial elas são tão efetivas e grandes em termos de mudança da humanidade que foram as invenções ainda da revolução industrial. Tinha de isso que não conseguiu mensurar até as últimas medidas de aumento de produtividade das últimas décadas dos últimos anos não tem sido tão diferenciada ou tão grande como foi na era da revolução industrial. E é muito normal porque não há uma mudança tão radical esse processo agotino. Outro dado que vocês trouxeram também de maneira muito clara é o acesso todo. Quando você descobre algo e o acesso ele é parado de forma e sobe de maneira igual e isso subjetivo em termos ou só ordem perceptível em termos de pílula. É interessante, mas a academia e a ciência têm tido muita dificuldade em misturar esses efeitos que estão ocorrendo e que a gente precisa estar perfeitamente antenado. E, por fim, é trazer mais uma informação, uma das áreas de pesquisa e de interesse da ciência e da economia também, são as questões de desigualdade social, são as questões de desigualdade de renda e riqueza, os problemas sociais que ocorrem no mundo e as empresas trazidas pelo Caio que têm como foco principal, como seu share, a geração de impacto positivo, um vídeo trazido no final de o que importa o bilhão, o efeito que você vai trazer em um bilhão de pessoas, esse é o efeito de bilionário, esse é o efeito, o novo conceito de ser bilionário, ele vai de encontro, ele se choca com essa lógica de que a gente precisa viver em uma economia de mercado e que a economia de mercado é que vai te fazer uma pessoa mais feliz, mais rica, porque a verdade pode ser uma ou pode ser outra, é questão de opção, mas a gente não nasce, como o Pantorja colocou, os dados sem dinheiro, os dados de desigualdade mostram que os bilionários do mundo, os 1% mais ricos do mundo, 80% da riqueza vem de herança e essa herança um dia foi conseguida de maneira em que a partilha não foi feita de maneira tão justa pelo capital, então, é o sistema que nós vivemos, é o sistema no qual nós estamos inseridos, precisamos efetivamente que o mercado haja, trabalhamos pelo mercado, para que o mercado corrija as suas imperfeições, mas há diversas falhas no mercado, há diversos problemas no mercado que fazem ou que exigem necessariamente a intervenção de políticas públicas de equilíbrio, de políticas públicas que promovam igualdade social, igualdade de renda, igualdade de educação, enfim, para que as pessoas tenham acesso de uma maneira mais equânime ao que o capital pode fornecer. Por isso que é importante que a gente também observe a necessidade de que a sociedade viva de uma maneira um pouco mais partilhada, um pouco menos focada exclusivamente nas benesses do capitalismo. As perguntas estão prontas? Então, são três perguntas presenciais, não é isso, Camila? E três perguntas à distância, a gente pode fazer alternada, então? Tá bom? Eu vou reunir duas questões, numa que são muito próximas. Bem, então, uma pergunta da Adriana Soleira, ela pergunta o seguinte, para qualquer pessoa, para qualquer um de vocês três, a publicidade também está em transformação, como conversar com os consumidores atualmente para oferecer serviço e produtos? Ou seja, a publicidade também está em transformação e como conversar com os consumidores atualmente para oferecer os serviços e produtos? Então, o ser humano está em transformação, se o ser humano está em transformação, o mercado inteiro está em transformação. Então, por exemplo, tudo são ferramentas, já está, gente, o próprio governo é uma ferramenta, o capitalismo é uma ferramenta, você que vai utilizar ele da forma boa ou ruim. Então, o mercado está em transformação porque vocês estão em transformação, se vocês estão em transformação, a publicidade está em transformação o tempo todo. Se a gente pega os dados do mercado publicitário tradicional, a gente vê que o dinheiro está mudando de mãos. Isso que o Pantor já abordou, que o modelo clássico de publicidade está sendo substituído por outro tipo de empresa que fornece serviços, por exemplo, de geração de conteúdo, de relacionamento, ao invés daquela publicidade tradicional, interruptiva, em que eu entro e interrompo o que a pessoa está fazendo para dar a minha mensagem. O que se tem de tendência é que as mensagens não podem ser interruptivas e tem que colocar a verdade de uma marca no dia a dia das pessoas de uma forma que faça sentido. Isso está se refletindo nos números do mercado já. Só para complementar a resposta dos dois, uma coisa que tem que ficar clara é que o cliente não é o cliente. Mudou muito a perspectiva de quem é o cliente. Um exemplo besta, que todo mundo sabe, é a Google e o Facebook. Eles são de graça. Como é que a prestação de serviço deles pode ser de graça? Já pararam para pensar? Então, eles estão vendendo para vocês e-mail, mapas, relacionamento social, uma porrada de coisas, tudo de graça. O Facebook, então, é incrível. Se você abrir o seu Facebook, ele vai ser diferente do seu colega que está do lado e vocês podem ser pessoas bem parecidas. Não importa. Então, como é que um produto tão poderoso que mostra todos os seus relacionamentos pessoais, familiares, escolhas pessoais, pode ser tão diferente para cada pessoa e ser de graça? Quanto vocês estariam dispostos a pagar por um serviço? Se eu chegar aqui hoje e falar, olha, eu tenho esse serviço, chama-se cara livre. Quanto vocês estariam dispostos a pagar? Talvez muita gente estaria disposta a pagar, mas é de graça. Então, por quê? Porque o cliente já não é mais o mesmo cliente. Vou fazer um adendo, gente. O marketing, gente, lembra que eu falei para vocês que a inovação está na insatisfação humana? O marketing, o banner, eles pediram uma coisa nova para ser enganado pelo marketing. Isso é grande. E aí, criou-se o marketing de conteúdo. E você já está ficando de saco cheio do marketing de conteúdo. Eu vou ter que arrumar uma nova forma de enganar você para você comprar o meu produto. E agora, o que acontece? O mercado, gente, você tem que entender uma coisa. O mercado, você consome. Um negócio chamado reputação comercial. A soma de erros e do mercado ao longo dos anos. Significa isso. Significa que, quando você compra um produto, não gosta do produto, você não compra mais. Então, mesmo que a TechPix lá vendeu uma porcaria para alguém, a pessoa comprou, achou uma porcaria, não comprou mais. Ou foi processado de outro produto. uma evolução. Então, na verdade, o marketing, gente, foi a gente. Sentar enganar alguém, você manda um merda. Boa noite. Meu nome é Ana Martini. Sou estudante em administração de empresa. Tenho duas perguntas. Vou ser coisa breve. Como que eu poderia preparar a minha empresa para a revolução industrial? Acho que cabe a todos responder. e a segunda fugiu. Para princípio, isso. Eu acho que vou puxar a sardinha para o meu lado. Tenha uma estratégia de informação. Tenha uma estratégia de dados. Normalmente, as empresas geram informações interessantíssimas, mas não sabem usufruir delas. E saber trabalhar com a inteligência de informação é saber fazer o link da sua estratégia de organização. Como uma estratégia baseada em isso vai ser para a sua organização, seja você atuando no mercado do Pantoja, seja no mundo físico, tentando mapear a operação, tentando mapear as vendas, tentando mapear o que você faz, tentando ser mais eficiente, buscando inteligência, você vai começar a enxergar uma porção de oportunidades de melhoria. Porque ele é o empenário. Todo empresário tem um instinto. Senão, ele não faria as coisas. O instinto esquece risco. Mas, quando você começa a ter inteligência, e aí estou falando de inteligência baseada em dados, você consegue diminuir esse nível de incerteza de forma absurda. E esteja conectado àquele conceito do estudo do tempo. Algumas coisas dessas revoluções pós-digitais que estão acontecendo, algumas dessas coisas vão fazer sentido para a minha empresa e outras nem tanto. O que a gente vê muito é a reprodução de modelos de negócio que eram certos durante décadas, que nascem durante décadas. E, quando eu vou abrir a minha empresa, eu replico um modelo de negócio desse que ainda é vitorioso, ainda é lucrativo. Mas, esqueço de me conectar ao espírito do tempo, a saber no comportamento do consumidor, o que está mudando no comportamento, nas relações do mercado e torna um modelo de negócio que não me garante que ele seja sustentável. Então, seja qual for o que eu fizer, eu tenho que estar conectado e entender do que está acontecendo aquilo que faz sentido para a minha empresa incorporar ao meu modelo de negócio. Isso é uma dica válida para você. Gente, vocês têm noção da empresa disso para o Munoz? Isso que ele falou é incrível, que é o Zay Guys que sou a gente e você, a nossa experiência de mercado está aí. Eu vi um documentário que era um cara do país que ele ficava observando as pessoas com os hábitos de consumo, o comportamento de consumo das pessoas. E aí ele já ganhou centenas de milhões de dólares fazendo isso, que é entender o espírito do tempo, entender quem são as pessoas. Então, hoje, muita gente fala de big data. O big data, como eu falei para vocês, ele é maravilhoso para coisas pré-estabelecidas. Mas, para você tentar inovar alguma coisa nova, tem um negócio chamado small data. Pouca gente sabe, que é você entender os seus consumidores. Um a um, você pega 20 pessoas, 10 pessoas, você vai entendendo o consumidor e aí você gera uma inovação dentro do seu negócio. assim, é importante você entender o que querem dessas pessoas. Então, assim, eu acho que aí, claro, depois que você gerou valor para as pessoas, aí vai tudo, né, com a palestra dele praticamente inteira. Você tem que seguir o modelo da palestra dele, né, que é você fazer lá dashboard, você usar big data, você escalar, a gente chama de escalabilidade, né, escalar a empresa, tornar a empresa mais eficaz. Essa é a grande, cara. eu acho que, assim, só para concluir também, para não ficar muito longo, os elementos da teoria lá que o Caio apresentou, da organização exponencial, é ter o MTP, que é um propósito do MADU. O que é MTP? É você ter um propósito muito claro de como você vai impactar um bilhão de pessoas. Se isso não está claro na sua cabeça, acho que talvez a empresa, ela vai estar limitada no que ela pode fazer. tenta pensar num sonho gigantesco, numa parada absurda. E aí você começar a ter ideias que vão parecer gigantescas para a maioria das pessoas, mas aí você vai destilando isso, mas você vai estar muito à frente de qualquer um e pensar só em ser o maior de Itagotinho, de repente. Bom, gente, mais uma vez agradeço a todos, muito obrigado, a Universidade Católica, a Escola de Gestão de Negócios, agradece muito. Certamente saímos daqui com muito mais tempo do mundo. O pessoal de Palmas, aos nossos apresentadores, gostaria de convidá-los para um coquetel que está sendo feito pelos estudantes de gastronomia, então não é uma coisa simples. Maravilha, não é qualquer coquetel. Não é qualquer coquetel, é o coquetel gourmet. Gente, só queria, antes de concluir, eu estou procurando estagiários ou gente que queira trabalhar ou parceiros ou até a empresa júnior, para parceria na minha empresa, então, quem tiver interesse vem contar. O momento do Jabá é dia 20 de maio, tem um evento de futurismo aqui em Brasília, a gente vai trazer diversas perspectivas de futuro no governo, na indústria, nas startups, na educação. Vai acontecer lá na casa Thomas Jefferson da Asa Norte, chama Tomorrow X. E eu vou passar um e-mail para a Camila com os dados e aí quem tiver interesse cola lá com a gente que a gente está preparando um evento muito legal. e aí que a gente está a gente está preparando